Olá meus amigos e minhas amigas, olha só que projeto lindo aqui nessa cidade de um lado é uma rua e de outro a outra rua e no meio ficou um canteiro e aqui tem muitos pés de manga, muitos pés de fruta, é uma maravilha, muito legal olha só, e aqui eu encontrei um pé de goiaba, cheio de goiabinha essa goiabinha aqui é limpinha, eu passei aqui outro dia fazendo caminhada muito legal, bacana mesmo, aqui eu vou tentar retirar aquela que está lá em cima bacana, você tem que balançar aqui o gai e pular, para tirar ela, está um pouco alta mas você balança e faz assim tive que soltar aqui o celular, estava um pouco alta, mas elas estão limpinhas quer ver eu vou mostrar para vocês, como está em cima do pé, a gente pode comer essa goiaba sem lavar, porque está no pé, não tem nenhuma sujeira olha lipinha pois então meus amigos e minhas amigas, muito legal, bacana, estamos por aqui ó, a gente vê ó, cheio de pé de manga aqui ó, cheinho mesmo ó, muito bacana legal essa cidade aqui ó, estou aqui fazendo aqui um trabalho, em um terreno, lá para o canal Zé Maria Lima e estamos aí, mostrando para vocês, como é legal a natureza, onde as pessoas cuidam, onde as pessoas não destrói tudo então fica legal aqui ó, então forte abraço, ficamos por aqui ó, mais na frente nós vamos ver que tem bastante coisa, é toda em avenida, aqui tem muito canavial, muita soja tem muita fruta, pé de caju, temos pé de pé, pé de manga ali na frente eu passei por outro pé de goiaba, as manga não é o tempo delas brotar ainda né, por frutos mas, quem sabe uma hora a gente vem aqui que tenha frutos, aí a gente está mostrando para vocês muita coisinha boa aí ó, olha só aí ó, vocês podem ver aí ó muito legal mesmo aí ó, muito bacana aí ó olha aí ó, pézinho de manga novo aqui ó, aqui nós temos aqui outro pé de goiaba não, aqui é goiaba não, é na frente ali ó, vou passar devagarinho ó, vocês vão ver ó tem bastante goiabinha ali ó, olha aí ó bacana né então ficamos por aqui, com mais esse vídeo do Rob do Zé olha aí ó, que legal aí ó então forte abraço, deixa seu like aí viu, tchau